Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Batalha do Leste! Quem é a família segunda da semifinal? É a Lili contra a Joltão. Joltão começa. E quem quer batalha boa, grito o quê? Então levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Levanta a mão geral, lembrando que tá valendo vaga para o dia 22, independente se vocês dois já tem vaga que você tem, né? Não vai puxar aquele sinal, estarei aqui. Solta o vídeo, DJ! Para todas as mina firmeza, para todos os cabalos a peste de gazonas! Leste! Leste! Para todas as mina firmeza, para todos os cabalos a peste de gazonas! Leste! Dona! Leste! Aê! Eu faço verso, eu vou avante, com boa satisfação que eu vou te espancar aqui nessa revanche, porque, cê sabe essa parada? Eu vou matar Lili e a mina que só brinca e não fala nada com nada, só brinca, não fala nada. Por isso que eu te mato e é que a mensagem é passada, fica gesticulando, não sei se você percebeu. A verdade tá na sua cara e você não viu, percebeu, sabe a que a Júlia te bateu. Tá tendo verso, não ando aqui, cê sabe a vitória não é seu, falei os pronomes tudo errado, mas eu te mato porque aqui tem um mandado improvisado. Não sei, não faço verso aqui, eu vou avante, começo a perceber que o pronome é irrelevante. Então é isso mesmo, aqui eu já sigo na fé, é irrelevante, cada coisa é o que ela é. E aí família, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Aquela energia semifinal, gente, tá numa semifinal. Salta o beat, DJ! E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver. Sank! E o que vocês querem ver? Sank! Sank! É triste a primeira vez normal, a segunda é burrice. É tipo assim, nessa te falo não dá nada, pelo mesmo motivo perdão na semana passada. Então eu te falo que aceitou, não vim pra te agredir, quero te incentivar a ser melhor. É tipo assim, nessa não leve a mal, eu sei o que tenho que atacar, mas um dia eu vejo potencial. Então, assim não quero ser subestimada, só que isso é rima, eu te como de porrada. Cê é muito fofinha, vou ter que falar que ela é bonitinha. Só que assim, a ideia é que vai na teia, vou te bater tanto menina, até tu ficar feia. E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round? E aí, família, barulho pra esse primeiro round? Vocês ouviram assim, mas sejam justos, porque começou muito barulho à minha direita para João Altão? Muito barulho à minha esquerda para Lili? 1 a 0 Lili, mas avisa pra ela que tudo que vai? Volta! E quem terminou? Começa! Levanta a mão geral, então, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral, vocês também aqui na frente, que é importante, vai aparecer no vídeo. Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. E mata ela, mata ela, mata ela, mata ela. Cê é fofinha, mas não vou subestimar, porque eu conheci até os monstros desse ar. Só que é diferente, nessa eu vou estar no escano, eu grito com o babu e a burra os labos tá chorando. Opa, peraí, que não é piada, mas se você gritar, vai me matar de risada. É tipo assim, essa rima é engraçada, cê pode até me encarar, mas não é mal encarada. Olha, eu culto seu semblante, aprendi a rimar melhor aqui nesse instante, porque é verdadeiro, nessa graça eu sou verdadeiro, cê pode responder o segundo, eu te mato no terceiro sem problema. Tipo assim, eu não tenho dó, eu deixo passar um pouquinho, depois eu seguro o B.O. Pois eu tenho jeito, manda a rima que depois na bola nós pega no peito. Caralho, Jô, te chamou de fofinha. Vou deixar não, cara. Levanta a mão geral, levanta a mão geral, te chamou de fofinha. Solta o beat, DJ! E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar. Ela até falou que eu gritar, vou batá-la de risada, mas eu te falo essa aqui que é a parada. Eu não preciso de gritar, eu tô improvisando com a sua rima sussurrando, quem tá tô te espancando. Jô, cê sabe pra que cê não vai mandar? Um verso bom, meu mano, pra você vou explicar, valeu. Falta o potencial aqui na moral, mas eu sei do meu e não preciso disso. Na moral, na moral, ó o que eu falei. Mas sabe que eu faço rima boa e é que eu já te ganhei. Por quê? Cê sabia que o verso já funcionou? Não, tem um nervosismo, aquele dia atrapalhou. Não vai atrapalhar, eu vou te espancar. E pra cá dar certeza que agora cê vai voltar. Por quê? Cê sabe que o verso convém. Você quer rima gritando, mas conteúdo cê não tem. Caralho! E aí família, cês ouviram acima? Terceiro! 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 Tchau! Protocolo, Batalha da Leste. Cês ouviram acima, sejam justos por quem. Começa muito barulho à minha esquerda para Lili. Muito barulho à minha direita para João Tão. E aí família, o terceiro round que vocês pediram. João Tão começa! Levanta a mão geral! 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 Levanta a Mas eu com a sua rima boa agora, cê repara Cê falou que eu fofinha, eu me assusto com a sua cara É fria pra caralho, sabe eu não dou trabalho Fazendo a rima boa, mano, que eu não avacalho Ficava gesticulando esse com proceder Não importa porque cê sabe que eu vou te bater Quero ver, mano, cê subestimou, então pode passar Suave, cê subestimou, agora vai apanhar Dá licença nessa mão, tem autoestima Não assusto com a tua cara, mas assusto com a tua rima Só que é assusto, é no sentido bom Assusto, como eu falo, como que essa mina aí não tem o dom? Se liga nessa saga, eu tô na luta Perdi a primeira por nevortismo, vai perder agora Qual é a desculpa? Mentir Mentir, eu tô tão infeliz Depois que ela vai perder, não luto, me faz lá, diz Esse é o releito, não faço des pra você Com gente ruim, não perca o tempo Ô tio, cê sabe, aqui eu não me aceito Não perca o tempo, porque cê não merece esse talento Ai, gente ruim, não perca o tempo Eu sigo, não explicando porra Se eu tô tão ruim, porque é pra mim, tá apanhando E aí, não entendo nada Se eu sou ruim, depois é que cê punha Camarada Clichê pra caralho Sabe, eu vou te explicar Eu vou continuando aqui, você nunca aguenta Tio, essa daqui que é a parada Como eu não vou falar que é clichê Você só brindo, não fala nada com nada Eu falo sim, essa não desmerece Ai, na moral, se eu não falasse Não ia, tá na semifinal Então, pô, vamos então E para de chorar Isso não é de mim Eu quero ver, eu comentar Ela tava na semifinal É claro, se você repara Tava na semifinal Só que daqui você não passa Sim, cê me entendeu Por isso que eu tô te batendo E isso cê nem percebeu Dá licença Nessa CS, fudeu Que lidar não foi Só num hipoparque Hoje cê perdeu Então Nessa que cê não importa Perdeu Vou levar o chameirinho pra tua casa Caralho Yeah, família Muito, muito, muito barulho Pra essa batalha Vocês dobram assim Vocês já são justos Porque começou Muito barulho à minha direita Para João Tão Muito barulho à minha esquerda Para Lili Lili para a final Muito barulho para João Tão, família Já fica aqui Tchau